Na valente terra nordestina Entre as principais táticas utilizadas pelos cangaceiros de Lampião, há registros sobre o despistamento, o contra-ataque e o terror. O despistamento mais conhecido era a utilização de alpercatas confeccionadas com o solado ao contrário para dar a impressão de que, quando estavam indo, estavam voltando. O contra-ataque consistia no tiroteio sustentado pelo seu grupo principal na linha de frente de combate, enquanto a outra parte do grupo rodeava o palco da luta para cercar a valente por trás, e isso deixava os soldados aterrorizados e sem rumo. Outra parte do grupo cuidava dos flancos direitos e esquerdos, e a volante era assim cercada por inteiro, causando grande prejuízo e uma fatal debandada. Grande parte dos atos de terror que Lampião praticou foi por vingança, e quando os praticava, fazia da maneira mais cruel que se podia imaginar. Era uma das principais características do seu modo de ação, o que aterrorizava os seus inimigos e levava-os a correr e esconder-se diante da simples menção do seu nome. Os acontecimentos que levaram à morte de Lampião, segundo Frederico Pernambucano de Mello, podem ser entendidos no quadro geral do Estado Novo, implantado em 10 de novembro de 1932, e desembocam também nos massacres de Caldeirão e Pau de Colher. As elites resolveram acabar com a formação de sociedades rurais autônomas, livres dos jugos dos latifundiários e do clero, contando para isso com o apoio do governo Vargas, que enviou tropas especiais para o sertão, dispostas a praticar quantas excursões sumárias fossem necessárias, para exterminar o cangaço, assim como as comunidades camponesas que brotavam em vários estados do Nordeste. O governo dizia que fanatismo e cangaço eram considerados ícones da vida primitiva e não podia fazer parte do Estado Novo, precisavam ser exterminados. E o cangaço se nutria de dois aliados importantes, as fronteiras interestaduais e a inviolabilidade das fazendas. Não por coincidência, na sua primeira manifestação pública, o Estado Novo queimou simbolicamente as bandeiras dos estados. Getúlio Vargas afirmava então que a partir dali não haveria mais autonomia dos estados, e sim um Brasil só. Lampião, que vivia entrando e saindo pelas fronteiras, aproveitando-se do fato das polícias estaduais não poderem agir além de suas áreas, sofreu um grande golpe com esta nova realidade. Não por acaso, ele foi assassinado em Sergipe por uma força policial de Alagoas. O Estado Novo também tratou de reduzir a inviolabilidade do latifúndio. Os coronéis não mais poderiam proibir a entrada de forças policiais nas suas terras, que muitas vezes serviram de corvis para os cangaceiros. Por este conjunto de fatores, o historiador diz que o tiro que matou Lampião foi disparado do Palácio do Catete, sede do governo federal no Rio de Janeiro. Lampião, 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 sexta-feira é da paixão, fez jejum e comunhão, agradecendo a Jesus. Lampião, 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 gosta muito de feijão, Tarnes de pó de pirão e costela com cuscuz. Lampião, 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 gosta muito de feijão, Tarnes de pó de pirão e costela com cuscuz. Lampião, 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 gosta muito de feijão, Tarnes de pó de pirão e costela com cuscuz. Tarnes de pó de pirão e costela com cuscuz. Tarnes de pó de pirão e costela com cuscuz. Tarnes de pó de pirão e costela com cuscuz.